A PRIMEIRA BATALHA DE Beleriand Um pouco antes de Tudagor, Nui e Gilead, a batalha sobre as estrelas e antes dos Doudos de Fëanor chegar em Beleriand e antes de Morgoth fosse libertado e depois que os Teleris de Olui já estavam em Aman, os Teleris de Tingol viviam bem na Terra-média depois de muitos anos, desde que os Teleris foram para Aman nos Anos das Áfres, os Elfos de Olui. Tingol vivia bem com sua Rainha Emilia e todos os Elfos de Beleriand, até os Nômades, Marinheiros, Caçadores das Montanhas Azuis reconheciam Tingol como seu senhor e Luttingol ele era chamado, Reimanto Cinzento, no idioma do seu povo. Estes são os Sindar, os Elfos Cinzentos de Beleriand, cheios de estrelas e Tingol e Emilia tiveram uma filha e o nome dela era Lutin, ela era a única filha de Tingol e Emilia. Durante o Cativeiro de Morgoth, os Anões apareciam pela primeira vez, os Filhos de Olui finalmente despertaram, Olui deixou os Sete Anões despertando em alguns lugares diferentes da Terra-média. Durin foi o primeiro anão a acordar no mundo, e ele foi o primeiro anão a acordar antes dos outros, e ele despertou sozinho no Monte Gundabad, só que ele não ficou lá, ele foi para o sul, nas Montanhas Nevoentas, até que ele chegou em Azanubizar, que era um vale entre dois braços das montanhas, e onde ficava o Kelebsara, o Lago Espelho. E quando Durin olhou seu reflexo na água, ele viu que as Sete Estrelas estavam em cima da sua cabeça, formando uma coroa. Durin, ele tomou ali como sinal, e nas Cavernas das Montanhas, ele fundou o maior e o mais majestuoso reino dos anões, Casa Doom. Durin viveu por muito tempo, ele foi o anão que viveu mais do que os outros, e ele foi chamado de Durin, o Imortal. Mas ele não era imortal, e ele morreu em algum momento. E durante o cativeiro de Morgoth, os anões atravessaram as heréias de Luin, e entraram em Beleriand, o Sindar, o chamava de Nalgrin. Os anões construíram seus reinos nas Montanhas Azuis, Belegoth e Noghoth. E Melia, que tinha grande capacidade de previsões, como era comum entre os Maiar. Anos depois, quando Morgoth foi libertado do seu cativeiro, ela avisou seu marido Tingol, de que a paz de Arda não duraria para sempre. E Tingol pedia ajuda ao dos anões, mas os anões só aceitariam se fossem pagos, e eles ganhavam pedras preciosas dos Talere. Os anões construíram seus palácios, no estilo dos elfos, e eles ajudaram a construir Menegroth, as Mil Cavernas. E os elfos ajudaram a construir Menegroth junto com os anões. E quando terminaram de construir Menegroth, houve paz no reino de Tingol e o Elia Mimelia por bom tempo. Mas foi aí que aconteceu muitas desgraças no oeste. Angulia devorou as duas árvores de Valenor, Morgoth roubou a Silmarius e matou Finuë, e fugiu ao norte com Angulia. Deu um grito em Lammoth e voltou para Angband. Fëanor fez o seu juramento maldito, e então na Terra-Média, Milia fez uma proteção em Doriath. Morgoth estava a apenas 750 quilômetros da ponte de Menegroth. Os orques se multiplicavam na escuridão, e desejavam morte e crueldade para todos os lados. E eles saíram do portão de Angband, sob as nuvens negras do mundo de Morgoth. Um enorme exército entrou em Beleriand. E eles atacaram o Rei Tingol, e muitos elfos perambulavam livremente na natureza. Somente em torno de Menegroth, o centro da região de Falas, no País dos Marinheiros, havia grandes populações, e os orques investiram contra os dois lados de Menegroth. E Tingol foi isolado, de Girdan, em Elglarest. E ele convocou Denethor, e os elfos de Ossiriand, e ali travaram a primeira batalha de Beleriand, que deu início às grandes guerras de Beleriand. E a hostes oriental dos orques foi cercada pelo exército Eldar, e ali sofreram total derrota. Poucos voltaram a Angband, e essa vitória teve um alto preço. Os elfos de Ossiriand, eles estavam pouco armados, e não tinha como enfrentar os orques, que usavam calçados e escudos de ferro. Assim, Denethor foi isolado, e ele sucumbiu com todos os parentes mais próximos à sua volta. Antes que o exército de Tingol chegasse em seu auxílio, e Denethor foi morto nessa batalha, os elfos de Ossiriand não tiveram mais nenhum rei para liderá-los. E depois dessa batalha, eles nunca mais lutaram em guerras, e eles foram chamados de Laiquendi, os elfos verdes, e seus trajes eram a cor das folhas. E muitos foram ao norte, e penetraram no reino protegido de Tingol, e misturando-se com seu povo. E quando Tingol voltou para Menegroth, ele soube que o exército de orques saíram vitoriosos, tendo encurralado Kirdan na Orva do Mar. Por isso, Tingol recolheu dentro de sua segurança, de Deldoreth e Eregion, e Melia ativou seu poder por dentro de Doriath, que tinha certa paz por dentro, mas por fora não tinha paz. O seu poder cercou todo o território ao redor com uma muralha invisível de sombras em desorientação, e ninguém podia entrar em Doriath, contra a vontade do rei Tingol e da rainha Melia. Por muito tempo, foi chamado de Euglador, e mais tarde, foi chamado de Doriath, o reino protegido. Dias depois, Tingol soube de notícia que os Noldor vieram do oeste, e batalharam com os orques, e venceram. E Tingol ficou sabendo do Dagor no Gilead, a batalha sobre as Estrelas, e a batalha de Lamoth. Agora iniciou as Grandes Guerras de Beleriand. Continua!